Fala galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos de novo aqui com o Wendel de primeira e a situação é crítica, velho, a situação é desesperadora, rapaz. Estamos aqui agora com a situação muito delicada, um empate, quatro derrotas e faltam cinco jogos, nós temos que ganhar os cinco jogos para permanecer na primeira divisão. Então, no último jogo tomamos a agulhada de 8x1 e agora não tem para onde correr, agora infelizmente não tem para onde correr, vamos ter que jogar tudo o que a gente pode ir mais um pouco para tentar escapar desse rebaixamento aí que é quase assim, é quase que o Fluminense naquela época lá que tinha que ganhar todos os jogos, torcer com um monte de resultado e mesmo assim ainda deu conta, né? Vamos ver, quem sabe, quem sabe pode ser que a gente consiga essa façanha que eu acho muito difícil, muito complicado, mas vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, para que a gente não caia para a segunda divisão, mas enquanto houver esperança a gente vai estar brigando, vai estar tentando, vai estar buscando, então vamos lá, vamos procurar adversário e quando achar adversário a gente volta, tamo junto. É isso aí galera, achando adversário aí para completar, olha o time dele, Son 89, Diego Costa em Fórmula 90, Shaquille 86, o Ciri, o Ceri, o Pogba, o Herreiro 85, o Cosquilicueta, o David Luiz, o Thiago Silva, o Timaço, e aí com um time desse aí praticamente fica decretado o nosso rebaixamento, né? Eu acho que infelizmente, infelizmente moeu para nós, infelizmente a segunda divisão nos espera, porque acho que nem o empate salve, é só vitória. Só vitória para escapar, só vitória, só vitória, só vitória, tem um verso, só vitória para a gente tentar, tentar escapar, né? Acho que é difícil apertar um start aqui, vamos arrumar, ou está um delay, cara, já está um delay miserável ali já, que vocês não tem noção. Ah, deixa eu fazer o gol, cara, deixa eu fazer o gol, velho. Pula moleira, não faz não, tira! Tá um zinho, tá um zinho. Cara, tá difícil, vai ser, vai ser sim, vai ser emoção, vai ser puxado dentro da linha todo jogo, vai ser isso aí, porque a gente não pode nem empatar, velho. A gente empata, a gente está rebaixado. Só a vitória não interessa mesmo. Olha lá, olha o gol que a gente toma, velho. Eu puxei o jogador ainda no primeiro pau, tentei fechar ali, mas não deu, acho que não tinha o que fazer, vamos ver. Olha lá, a bola desviou ainda, acho que nem seria gol, velho. Ai, ai. Cara, não conforme eu ter tomado esse gol, não, mas estava melhor na partida. Nós temos duas chances, dois lançamentos lá, ó, pão. Ai, faz o gol, cara. Chegou na frente da área ali, só fazer o gol. Ai, ai, de novo, outra chance perdida. Não faz, né? Pior que a chance que eu voltei, a chance de matar o jogo mesmo, sabe? Pior que não estava difícil antes, antes estava bem mais difícil, não conseguia chegar no gol dos caras, agora não, agora estamos chegando, mas não estamos fazendo. Se não me engano, já é a terceira, terceira vez que a gente chega, chega e não faz o gol, aí vai, o cara vai chegar lá e faz o gol, tem que fazer mesmo. Vamos lá, deixa eu bater, não. Deixa eu bater, não. Nossa, não está bem, é nossa. Cara, se eu achasse o gol aqui, até poderia pensar em empatar, mas está difícil, cara. Ai, ai, cara, situação muito complicada. Ah, estamos tendo chance, estamos criando, estamos chegando, mas temos que fazer o gol, cara. Vamos fazer o gol, não adianta, tio. Vamos ser rebaixado, vamos ser rebaixado, vamos ser rebaixado. Rebaixado é aí, fodeu. Vamos lá para o segundo tempo, agora só é uma vitória, só dois gols vai salvar a gente do rebaixamento. Já está difícil agora, meu amigo. Cara, o esgolho catou tudo, cheiro da puta, cara. Ah, agora acabou de vez, agora morreu de vez, cara. Tivemos umas duas, três chances, não fizemos e agora, agora acabou de vez. Infelizmente, chegamos à decadência, cara. É momento de tristeza no grupo, rebaixamento da segunda divisão. Vai ter que ter reformulação na equipe, a gente não pode mexer na equipe, porque é a regra da gente poder chegar, algo que a gente vai poder fazer é contratar caras para o segundo tempo ali, que eu acho que faz falta nesse time aqui, porque os caras cansam, mas não tem físico, não tem nada, então acaba que dificulta para a gente bastante. Aí, morreu. Acaba que dificulta bastante para a gente, então com isso a gente vai ter que vai ter que contratar umas duas, três peças para o segundo tempo, para tentar ver se não caiu tanto nível. Se você parar no segundo tempo, o nosso time morre, não consegue brigar e quando tem a chance no primeiro tempo, não mata, fica desse jeito. Então, acaba complicando muito, muito a nossa situação. Olha lá, como é que toma a bola? Vai estar aqui embaixo. 4x0 para o nosso adversário. Vamos segurar a bola quando tomar a goleada de novo. Vamos segurar a bola quando tomar a goleada. A goleada quase foi nela com o olho, mas infelizmente o rebaixamento já bateu a porta. Vai lá, não faz não. É incrível, incrível, incrível. 5x0 para o nosso adversário, 84 minutos. Vai ficando... Nossa vida já complicou, fodeu. Agora, pensar nessa segunda divisão. Eu tenho que contratar três jogadores para o segundo tempo, ou então eu posso entrar para o titular nessa equipe, né? E acaba a partida, e assim a gente acaba. Eu acho que rebaixado já, vamos ver. Fomos rebaixados, e agora chegou o momento de crise, chegou o momento muito complicado. Lina, não poder mexer no time, tem que jogar com o mesmo time. Não pode mexer no time, vai ter que ser o mesmo time. Não consigo fazer, se não estiver com sombra, estiver com as caetinhas do jeito que eu acho que possa estar. Papão, motor, âncora, âncora, tá assim. A gente chegou com esse time, nós vamos ter que subir com esse time, sim. Não vai ter como mudar, nós vamos ter que... Vamos ter que ficar com esse time. Então agora está todo mundo nas posições, e vamos colocar o treino, vamos fazer o primeiro jogo nosso na segunda divisão. Infelizmente caímos, fomos espancados na primeira, mas a regra continua. Se o tempo caiu, tem que subir com o mesmo time, e se a gente subir com o mesmo time, nós vamos ter que ser campeão, ou pelo menos ficar na perdidão com esse mesmo time. Não pode comprar, vender, fazer nada com os jogadores. Pegamos um time então meia boca, já que vai começar a segunda divisão, com Messi, Rames, Cristiano Ronaldo, Cantê, Nainggolan, Alonso, Aspericueta, Totti, Manolas e Florenzi, e Begovic no gol. Um time muito complicado, eu acho que moeu mais na vez para nós, mas não tem mais de correr não, meu parceirinho. Vamos que vamos. Muita calma, a gente precisa muito começar com calma agora essa segunda divisão. Quem sabe conseguir um... Começar uma segunda divisão com vitória já, que seria magnífico para a gente, com esse time nosso nosso. Faz o gol, miserável. Fazer o gol logo no comecinho, nós não temos condição de aguentar jogar o segundo tempo. Você sabe disso. A gente não tem condição de aguentar o segundo tempo. Então, se a gente não conseguir fazer um A0 no meio do tempo, cara, é só milagre. É só milagre para a gente aguentar. Está lá dentro, miserável. Faz o gol, Caimicena. Olha lá, faz o gol, toca, fica tranquilo, bate coisando no canto, faz o gol. Agora eu vou meter retranca, filho. Defensivo ali, vocês vão passar mal agora, velho. Marcação. Olha o goleiro, velho. Puta que pariu. Vocês viram isso aí, cara? Nossa, meu goleiro fez milagre, velho. Acabou o primeiro tempo, 1x0 para a gente. Jogo difícil, cara. Vamos, vamos, tia. Vamos. Ganhar o primeiro jogo aqui na segunda divisão para começar bem, cara. Não dá para começar perdendo, né? Começar perdendo é triste, cara. Já atrapalha nossos planos. Caralho. Olha o gol que o cara faz, cara. Olha o gol que o cara faz na gente, velho. Mais uma vez. Esse time vai... Vai arrebentar com a minha saúde, esse time, cara. Esse time vai pistolar com a minha saúde, velho. Não vou aguentar passar duas temporadas com o meu time. Pênalti. Nossa, que cagada. Fiz errado. Fiz a coisa errada. Pulsa aí, ó. Fiz cagada. Fiz jogada errada. E o cara... Dei só, acho que o cara deu carrinho. Cara, vamos ver quem é o melhor batedor. Vai ser todo, vai ser ruim, né? Mas o leco aqui, acho que é o melhor. Só 38. Gol. É sofrido, velho. Olha o jeito que é os gols, olha. O Heron pula, a bola entra de baita funda dele. É desse jeito, vai ser. O nosso jogo vai ser todos assim. Vai ser todos assim. Tá lá, agora não é possível. Três aulas, galera. Não é possível. Sai, Zika. Sai, Zika. Sai, Zika. Três aulas. Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Agora, Zika sai. Não é possível. Acaba, jogo. O que você está querendo mais? Acaba. Pode acabar. Quase. Tá aqui, tá tranquilo. Diferente da primeira divisão, conseguimos uma vitória aqui. Jogo suado, cara. Jogo difícil, mas conseguimos. Agora acabou. Acabou. Acaba. Acaba o primeiro jogo da segunda divisão. Graças a Deus, os três pontos vieram. E agora dá sequência no campeonato. O melhor da partida foi o Akipom. E com isso, nosso time chega na segunda divisão brigando ali. Cadê ainda? Eu estou ligado que nosso time é mentiroso. Mas o importante é que os três pontos vieram. E com isso, a gente vai brigando cada vez mais para subir de novo quanto meia-trizão, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe. E tamo junto. Aquele abraço. Eu fico nessa. Até mais. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti